O problema de muitos é serem indefinidos. E a indefinição faz a pessoa querer tudo e nada alcançar. Já ouviu falar daquele provérbio, quem tudo quer nada tem? Isso é um provérbio ligado à indefinição. Quem quer uma coisa hoje, quem quer uma coisa amanhã, quem quer outra coisa no outro dia, meu amigo, não alcança nada. Você tem que ser definido naquilo que você quer. Se aquilo que você quer está de acordo com a palavra de Deus, para que você tem que mudar? Ah, mas Filipe falaram, Filipe me disseram, não importa o que lhe falam, não importa o que lhe digam, que você não pode, que você não consegue, que é muita areia para o seu caminhão. Se aquilo que você tem projetado, definido, está de acordo com a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida, então vai nessa tua força.